Amém, meus queridos, se encontra conosco o senhor Enoque, é o presidente da associação aqui do assentamento. Deu o Enoque? Aleluia, glória a Deus. Tá bom o Enoque? Vamos no lugarzinho pra ele aqui? O Enoque, ele é irmão do Cazuza, Cazuza foi nosso prefeito aqui do nosso município. O motivo superior não está conosco, mas seu irmão está aqui. E aí, igreja, saúda o Enoque e os demais que estão nessa noite aqui dos estantes, se você vai lá, levanta a mão e diga um amém. Amém! O Enoque representa toda a associação. E pra cá, dá um lugarzinho aí, consegue um lugarzinho pra ele? E pra cá, irmão. E o Enoque aqui tem recebido a gente aqui no assentamento, braços abertos. E somos agradecidos pela sua presença, Enoque aqui no nosso meio. Agora, eu peço que os dois conjuntos que serão inaugurados a partir de hoje, o Rocha Eterna, e o Benefé fica de pé, o pastor Edson vai ler uma palavra dedicada a eles, e a partir dessa palavra ele faz a oração e vamos declarar inaugurado o conjunto para servir o Senhor aqui na congregação. Amém! O Senhor Edson, depois eles cantam, depois que cantarem o pastor Paulo César, manda o nosso pastor presidente, nos dará a mensagem da palavra de Deus. Glória a Deus! Meus amados, meus amados, meus amados, meu Senhor, para mim é uma grande satisfação estar nesta grande festa, juntamente com esta igreja e com o nosso pastor presidente, o nosso pastor Cícero, todos que compõem este trabalho, é um prazer muito grande. Eu quero deixar para os departamentos que estão sendo inaugurados nesta noite, os versículos, e parabenizar todos vocês pelo trabalho feito e com grado para a obra do Senhor. Quero deixar o Salmo 124 para a meditação destes dois grupos que estão sendo inaugurados nesta noite. O Salmo 24, versículo 2, que diz, Se não for ao Senhor, que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles também, eles então nos teriam engolidos, vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passareiros. O laço quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor está ao vosso lado. Amém. O nosso pastor, o presidente, faz a declaração da inauguração dos conjuntos. Pega um comigo, Cris. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, preparamos estes grupos do amor e inauguraram a honra e glória e glória e glória em santo nome do céu. Santo nome do céu. E que dizem Amém. Jesus novo primeiro, com fé de fé, depois, juvenil roxa terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 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 Pode, abelha, se esquecer do mel. Pode, abelha, se esquecer do mel. Toda a carne se perderra o pé. A lágrima no branco não cessa. Se a garfota desistir o céu. E a grana solta não vai dar. Se a sentente não romper o chão. E o sonho desistir vira o coração. Ele vai abrir caminho pra você passar. Ele vem no oceano só pra te ajudar. Ele vem no oceano só pra te ajudar. Ele vai abrir caminho pra você passar. Ele vem no oceano só pra te ajudar. Ele vem no mistério. 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 Amém.